Como purificará o jovem o seu caminho, como ter um caminho puro, como ter o seu caminho na presença de Deus e viver em santidade para o Senhor. O próprio somista, ele vai dizer isso no Salmo 119 e no seu verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Na verdade, hoje, no nosso mundo contemporâneo, nessa modernidade toda que nós vivemos, nós vamos ver muitas pessoas com certas falácias, enganos, com falsas profecias, muitos enganos por aí, dizendo como você ter uma santidade, mas que, na verdade, a Bíblia, a Palavra do Senhor, as Santas Escrituras, ela é uma regra de fé para nós, é a bússola do cristão, é onde nós temos o nosso leme, é onde nós vamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não há um jeitinho como ter santidade, não há uma estratégia para ter uma santidade, não há regras infalíveis, intermináveis, diante de tantos livros que nós lemos por aí para ter uma santidade, mas nós temos que dar valor à Palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus e é nela que temos a santidade, é nelas que contém a vida eterna, é nela que é onde o moribundo está desfalecido, encontra a vida eterna em Cristo Jesus, é onde a vida está sendo gerada através da Palavra de Deus, é nela que contém a vida, então aqui está o segredo, aqui está o modo com o qual nós vamos estar vivendo em santidade, observando-o, observando-o conforme a Tua Palavra, o que vai dar constância para mim e para você, o que vai dar força para mim e para você, meu irmão, é a Palavra de Deus, você vai ver que o salmista, ele continua explanando aqui no verso 10, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos Teus mandamentos, por quê? Porque ele sabe que só existe vida e direção certa, quando se está na presença de Deus. Nós vamos ver isso no Salmo 51, quando o salmista Davi, ele erra, ele peca e ele se arrepende, ele diz, tira-me o reino, tira-me o cedro, tira-me a fama do meu nome, tira-me a coroa, tira-me tudo, capa, reino, reinado, tudo, só me tire-lhes uma coisa, Senhor, a Tua presença, ou seja, o Espírito de Deus que habita em nós, aleluia, e ele vai continuar, escondi a Tua Palavra no meu coração, para que eu não pecar contra Ti, o antídoto para nós não pecarmos nesse mundo é guardar a Palavra no nosso coração, e quando eu falo coração, não é um órgão humano, mas sim a nossa alma, guardar dentro de nós, na tábua do nosso coração, na nossa alma, a Santa Palavra de Deus. Então, irmão, o que vamos nos fortalecer para viver nesse mundo como peregrinos até a eternidade, observando e olhando firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não desvie o teu olhar de Cristo, irmão, não deixe-se desviar pelas falácias desse mundo, não deixe-se desviar pelas coisas horrendas que estão acontecendo nesse mundo, mas seja guiado pelo Espírito de Deus, que habita em mim e que habita em você, e que nessa manhã você venha a ser cheio do Espírito Santo de Deus, e se arrepender de todo o teu pecado, se arrepender e lançar aos pés de Cristo, e dizer, Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, a minha justiça é como o trapo de imediça, lava-me, purifica-me como isopo, deixe-me mais alvo do que a neve, aleluia, não é a certas roupas que traz santidade, não é um modo, muitas das vezes, como no legalismo, como no religioso, como eram os fariseus, mas é na santa palavra de Deus, seja guiada por ela, irmão, seja guiada por ela, que você venha a ser abençoado, no nome de Jesus, e eu quero orar por você nesse momento, Senhor Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, eu entrego, Pai, diante da tua presença, essa alma, essa vida, Pai, que está nos assistindo, para que ele venha a ter vida, e vida é a mudança em ti, Pai, porque só o Senhor pode dar vida, só o Senhor pode mudar a vida do homem, só o Senhor pode transformar, curar e libertar, em nome de Jesus, amém. Se você gostou da palavra, irmão, e se você ama a palavra, nos ajude deixando o seu like, deixe no comentário o pedido de oração, e compartilhe com o irmão, com o amigo, com o parente, alguém para ouvir essa palavra que Deus colocou no meu coração. Deus te abençoe, um ótimo dia, na presença de Deus.